Música O professor Francisco Magalhães tomou posse da diretoria do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp. A cerimônia, realizada no início de novembro, marca o início da gestão para o quadriênio de 2014 a 2018. O IMEC tem hoje alguns projetos já iniciados, mas que não foram concluídos, como por exemplo um prédio de laboratórios que está sendo construído aqui atrás do prédio principal e algumas outras atividades de divulgação do Instituto que precisam ser mantidas. E há também uma preocupação em incentivar a ampliação dos cursos de licenciatura em matemática, ampliação do número de candidatos, o reforço desses cursos, dos nossos cursos de graduação, a elevação das notas dos nossos cursos de pós-graduação. Espero contar com a colaboração aqui de todos os professores e funcionários do Instituto, para que a gente possa em conjunto fazer uma boa gestão nos próximos quatro anos. É um ciclo que se encerra com a direção do professor Caio, e um novo ciclo com o professor Francisco, que foi escolhido pela comunidade com base num programa, um programa que olha para o futuro da unidade, projeta ela para os próximos quatro anos. Portanto, a reitoria vê com muitos bons olhos essa mudança, porque ela contribui no sentido do crescimento das atividades acadêmicas do IMEC, uma das nossas unidades mais antigas, mais importantes, do ponto de vista do destaque nacional e internacional que tem. Portanto, é com muita satisfação que a reitoria participa aqui dessa mudança de direção. O professor Caio José Negreiros, que deixou o cargo, fez um balanço sobre o legado da gestão. Espero que continue esse trabalho que já vem sendo feito desde a fundação do IMEC. Legenda Adriana Zanotto